Oi galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos aqui é o canal para o seu tec para mais um vídeo muito obrigado que você está aqui comigo já peço para você se não é inscrito nesse canal como está aparecendo aí na tela olha só inscreva-se no canal professor tec game se inscreva no canal galera muito importante tá não vou não sou de pedir aqui muito isso né mas a sua inscrição é muito importante e se você puder aí no Sininho ativar todas as notificações porque quando eu lançar um vídeo você poder vir aqui curtir esse vídeo deixar o seu like tá se não gostou deixa o seu deslike e muito importante deixe sempre um comentário galera tá deixa sempre um comentário se você gostou do vídeo que você poderia querer ver nos próximos vídeos tá manda um alô aí deixa o nome da sua cidade para que eu posso mandar um alô no próximo vídeo tá mas é muito importante que você deixe o seu comentário Ok muito obrigado por tudo isso tá bom galera no vídeo de hoje nós vamos estar aqui olha só tô mostrando para vocês aqui do lado é uma conta pg-sharp essa conta pg-sharp eu chamo ela carinhosamente de é a minha fai canela como assim professor existe fai canela existe muito tá e esta conta é uma conta fai tem risco nenhum de levar ban isso eu tenho certeza que ela é uma conta fai tem risco risco nenhum de levar ban e eu vou te explicar porque eu digo isso e não tenho medo dela levar um banco ok porque eu criei essa conta e porque eu sei que ela nunca vai levar um banco tá bom primeira coisa porque que eu criei essa conta olha só esta aqui é a minha cidade tá e é uma cidade parada já falei várias vezes os meus filhos aqui e ninguém joga porque eu vou aqui de vez em quando aparece alguém aqui deixa um pokémon no ginásio tá mas que não é daqui eu conheço os treinadores que eram daqui para vou mostrar para vocês a quanto tempo os pokémons estão nesse ginásio olha só aqui tá até lotado olha esse esse pokémon aqui está 48 dias e foi até eu mesmo que deixei em uma das minhas contas olha só aqui 20 dias ó esse aqui deixou a um dia só alguém deixou aqui a um dia um treinador amarelo tá então o mais distante 40 esse aqui há seis dias então olha só 48 dias nesse ginásio tá muito tempo certo já falei aqui em alguns vídeos meu se você é novo aqui eu já tive um pokémon aqui no ginásio que ficou mais de 120 dias 120 dias então a situação é essa aqui olha só 40 dias que ninguém derruba esse ginásio ninguém faz nada nesse ginásio tá de vez em quando aparece um treinador do time azul e deixa deixa o pokémon desse ginásio aqui tá de vez em quando mas já tem um tempinho que ele não aparece por exemplo esse aqui tá seis dias olha só há sete dias eu já falei que esse meu celular que trava um pouquinho tá então não se não se estresse se ele tá travando aí sete dias então ó por exemplo esse aqui é o ginásio mais mais novo que tem aqui que sete dias que as pessoas não derrubam ele tá mas tem ginásio aqui tá muito mais tempo vou tentar mostrar para vocês aqui se não travar né olha vamos ver isso daqui ela tava 48 dias né eu acho que é o máximo é o máximo olha 46 dias esse daqui eu acho que aquele é o máximo mas a situação é essa tá e o que que isso tem a ver como eu falei eu criei esta minha conta aqui olha só esta conta aqui eu criei ela que a profeta profetec tá eu criei ela no dia 15 de 11 de 2021 no ano passado tá mas eu comecei a jogar nela mesmo dia primeiro de janeiro de 2022 a porque eu queria colocar o nome dela no nome de Fagner o meu nome mesmo pessoal que é o meu nome Fagner só que o meu nome Fagner é uma coisa que a gente que não deixa eu colocar esse nome na minha conta que tem de todas as formas e não deu né parece que o meu nome as três primeiras letras o f a g é algum nome é algum palavrão em inglês e que não é permitido eu colocar esse mundo do meu próprio nome do jogo não é permitido tá eu coloquei aqui eu criei essa conta conta do time vermelho e você sabe que a minha principal é do time amarelo olha só tá toda amarelada aqui o mapa todo amarelado se eu vinha para cá olha todo amarelado o mapa ok então eu criei essa conta do time vermelho para poder derrubar o meus o meu próprio ginásio meu próprio Pokémon do ginásio eu tinha uma conta já do time vermelho e era muito querida desde 2016 era uma conta fly mundial né que eu usava ela no mundo e ela foi banida né vocês viram aí na live que ela foi banida e eu perdi aquela conta então eu precisei de uma nova conta é vermelha para poder tá derrubando aqui o meu próprio ginásio tá para poder assim ganhar minhas moedinhas né cara para poder ter minhas qualquer coisa então eu criei essa conta aqui e por que que eu digo que essa conta nunca vai ser banida tá mesmo usando fly nela porque essa conta eu só uso fly na minha cidade tá então se você aí canela raiz que está querendo jogar pokémon gol mas que não 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 tem como mais sair de casa se quer jogar pokémon gol ainda você pode utilizar o fly para jogar na sua própria cidade e não tem risco de você levar ban não tem risco porque que não tem risco porque a naiante que rastreia é que você está utilizando fly pelo sistema do Google Maps Google Maps tá então quando você está na cidade e voa para outra cidade ela estreia que você saiu por exemplo do Pará e foi para o Japão e essa viagem no Google Maps demorou aí cinco segundos então por esse deslocamento muito rápido ela sabe que você está usando um aplicativo de terceiro dentro do seu jogo então se você tiver esse deslocamento dentro do histórico do Google Maps você vai ter possibilidade de levar um banco mas como você só vai utilizar o pai na sua própria cidade tá no seu próprio bairro claro se você tiver na cidade como você de São Paulo não vai sair de um ponto de São Paulo e ir para outro ponto distante por exemplo você vai não vai para o Ibirapoeira se você mora num lugar bem distante do Ibirapoeira que demora o quê três horas de ônibus cinco horas de ônibus para ir para Ibirapoeira você não vai sair do seu lugar primeiro assim tão rápido né então você tem cuidado tá então mas para andar ali pelo seu próprio bairro tá para se deslocar pelo seu próprio bairro como minha cidade que é uma cidade pequena então por exemplo eu moro bem aqui ó eu moro bem aqui eu saí daqui até aqui nesse ginásio eu eu demoro aí o que eu ia demorar cerca de um minuto então a distância percorrida no histórico do Google Maps não vai ficar tão gigante assim então dá para enganar da antes que sim tá dentro do seu próprio bairro ok então sim essa conta não tem perigo de levar banco porque eu só uso o PG aqui dentro do meu próprio bairro só uso aqui ó nessa região eu coloco um pokémon ali naquele não desse ginásio aqui no outro dia eu vou lá e derrubo tá mas por que que você não joga canela tá não dá não dá para jogar canela aqui na minha cidade tá não dá é a cidade é perigosa período de chuva é o vídeo vídeo aqui tá voltando a crescer e gripe realmente também aqui tá muito forte tá então não dá então é uma conta que a princípio ok para ser assim esse pai canela e quando as coisas normalizar eu vou utilizar ela canelamente falando andando pela rua tá então essa é a dica que eu dou para que você possa ir também e a sua a sua conta foi canela você pode criar uma conta aí para que você possa utilizar a pena no seu bairro para derrubar o seu ginásio para que você possa aí tá conquistando os seus pokémons por que que eu fiz essa conta justamente porque na minha cidade ninguém joga e eu preciso ganhar minhas pokémons então eu não eu não coloco meus meus pokémons por exemplo no pierre no ebra poeira porque não tem como colocar você coloca ali em um minuto que já caiu já caiu pokémon então aqui na minha cidade não eu coloco deixa assim oito horas só derrubo no outro dia tranquilo e assim eu vou ganhar minhas pokémons tá então faça a sua conta vai canela também tá para que você possa aí ter oportunidade de conseguir seus pokémons então se você gostou dessa dica deixe o joinha desse like e vamos jogar pokémon go canela fly jeito que você quiser o importante é você estar se divertindo um abraço para o seu tec até a próxima se Deus quiser me deixa um comentário fui